Muito aqui foi discutido do ponto de vista jurídico, se do ponto de vista jurídico, fantasy games são jogos de aposta, se eles são videogames. Eu considero que videogames são de natureza distinta, mas eu gostaria de falar do ponto de vista de quem trabalha com saúde mental, que da forma como a PL está redigida, ela não protege os direitos das crianças e adolescentes, ela também não atende a indústria brasileira de games do jeito que a gente entende hoje, ela não entende essas necessidades. Do ponto de vista de saúde mental, essa discussão se é um jogo de aposta ou se ele é um jogo de sorte, ela não é relevante para quando a gente está pensando numa pessoa que tem uma probabilidade de desenvolver um tipo de diagnóstico que a gente chama de transtorno de jogo, transtorno de jogo é mais conhecido como ludopatia. Então, desse ponto de vista, a gente não tem diferença se ele é jogo de sorte ou se ele é jogo de azar. O que tem é que ele tem uma mecânica que ele gera o mesmo tipo de dependência que um jogo de aposta. A gente tem hoje um corpo robusto de pesquisas só sobre fantasy games e só sobre daily fantasy games. Então, não são pesquisas que estão comparando com jogos de apostas ou sobre jogos de apostas, elas são pesquisas sobre fantasy games. E as pesquisas vão falar o seguinte, então, por exemplo, tem uma pesquisa de 2018 que vai falar que a estrutura e promoção do jogo se assemelha à regra, recompensa e promoção de ganho financeiro. Todo o marketing que é feito para essas crianças e adolescentes, ele é feito pensando no financeiro. Então, quando você vai ao site dessas empresas, é venha e ganhe 12 mil. Você começou com 100 reais e terminou com um milhão. E não é venha se divertir com o seu personagem, que seria uma coisa típica de games. Então, toda promoção de marketing, ela é para incentivar o ganho financeiro. Os motivadores que fazem a pessoa jogar os fantasy games, elas são os mesmos motivadores de jogo de aposta. Qual seja, valorizar o seu dinheiro, ter acesso a um prêmio. Então, nesse sentido, a estrutura é parecida. Quando a gente está pensando em jogo, em transtorno de jogo, que a gente chama de ludopatia, ele tem um componente financeiro importante e isso tem uma diferença considerável quando a gente vai pensar em transtorno de jogo online, que seria você ter uma dependência de videogames. Então, são dois transtornos de natureza distintos.